Fala galera, acompanha aí a entrevista do Soares após fazer um hat trick em cima do jogo com o Botafogo uma virada, 4x3 pro Grêmio, mais uma virada que o Botafogo toma aí eu já não tenho dúvidas que o campeonato, o Botafogo já deixou escapar pra mim vai ficar entre Flamengo, Palmeiras e Bragantino eu não acredito que o Botafogo vai ser campeão, eu já não tenho mais aquela mentalidade de campeão um time que perde 9 derrotas assim, não pode nem pensar em título porque o time campeão não perde eu vou deixar a entrevista aqui do Soares, acompanha aí galera, deixa o like aí, se inscreve no canal comenta o que vocês acharam aí, curte o vídeo, valeu um dos jogos mais emblemáticos, mais importantes pra você você tá acostumado a fazer gol, artilheiro e tudo mas pelo jeito que foi o jogo, como foi a história da partida? como foi a história, eu acho que é um jogo muito importante na minha carreira tem muitos jogos na minha carreira, todo jogo tem algo especial, algo importante e este é mais um para lembrar, é minha larga e bonita carreira como é que você, até o torcedor do Botafogo, você quando foi substituído, aplaudiu muitos torcedores também, a gente tá monitorando aqui, redes sociais, o privilégio de ver Luiz Soares como é que você se sente no futebol brasileiro nesse ano e de desfilar pelos gramados do futebol brasileiro e sendo reconhecido por outras torcidas também? isso é o bonito que tem no futebol muito difícil em Sudamérica e isso que eu tô e desfrutando, este é um lindo momento a última pergunta, a chance do título, agora que é real, né, o Grêmio tem a mesma pontuação do líder e já fala em tom de saudade, tem muito cartaz, né, fica Soares, fica Soares tem que desfrutar o momento, o momento do futebol é desfrutar o dia a dia desfrutar que Soares agora tá jogando para o Grêmio, tá fazendo o melhor trabalho